Novidade nova É o Biel Escalmoso Pra ser Jeve de calou Eu tô só calado Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo A grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minha sabia Igual acho que o Gabriel comeu minha tchega Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Top Músicas, aqui você só encontra música boa E comeu minha tchega Marleno Beat Fábrica de Rit Canal Brega Canal Brega Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo A grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Com o Gabriel comeu minha tchega Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Porel Que comeu minha tchega O Gabriel do Porel Que comeu minha tchega Canal Brega Exclusivo 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 Obrigado.